Mas vem todo mundo, porque aí a gente vai metralhar os caras, entendeu? Deixa eles virem. Não deve sair nada, gente. Olha, a polícia tá aí, Nando, olha lá. Aonde tá vindo uma par de polícia agora? Onde já foi, Nando? Não vem, Nando, os caras meteram bala, Nando. Não deixa os caras entrar não, velho. Eu já não tenho vida, tu ainda fica me atirando. Não, fica aí, atire em mim, atire em mim pra eu morrer logo. Atire em mim pra eu morrer, eu vou voltar lá, olha lá a polícia. Malandro, vai dar o level 5, velho. 6, porque os caras não vão conseguir entrar. Olha o helicóptero já sobrevoando. Os caras vindo, sai daí, Nando, vai morrer. F*** você! Tota! T kindergarten! Tentando, não vem, Nando! Tenta! 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 Tira, tenta! Temão você, vindo desse updated.